Olá amigos do Diário do Corcovado, mais uma vez muito obrigado pela audiência, pelos contatos, enfim, pela confiança em meu trabalho, registrando aí os seus momentos aos pés do Cristo Redentor. Muitíssimo obrigado a todos, vamos alguns avisos aqui, lembrando que você pode chegar ao Cristo Redentor através das vans oficiais do Corcovado ou através do trem do Corcovado. Esses dois são os transportes oficiais do Cristo Redentor. Uma das grandes vantagens para você que está, por exemplo, na Barra da Tijuca ou até mesmo em Copacabana, existem pontos ali na Praça do Lido, que é em Copacabana, existem pontos também na Barra da Tijuca e também o ponto do Largo do Machado. Esses últimos dois pontos, o de Copacabana da Praça do Lido e do Largo do Machado, são perfeitamente acessíveis através do metrô. Então, entre no site da Barra da Tijuca, informe-se aí sobre horário, adquira seu ticket e vale muito a pena. Eu tenho aqui algumas mensagens de pessoas aqui parabenizando o serviço das vans Paineiras Corcovado, parabenizando a empresa e parabenizando especialmente os monitores, os seguranças que foram muito atenciosos. Eu tenho mais de uma mensagem falando sobre esse tema. Pessoas que perderam seus pertences ali na hora de subir, na hora de embarcar nas vans, quando a pessoa sai, às vezes deixa cair do bolso ou deixa algum celular, enfim, algum pertence. E foram prontamente atendidos, tanto pela equipe de segurança, o pessoal da coordenação do ICMB, os próprios seguranças, os encaminharam até os monitores da empresa Paineiras Corcovado e estes os levaram até os seus pertences que estavam ali intactos e foram devolvidos. Isso tem acontecido com a certa frequência e tanto é que quando vem chegar algumas mensagens é porque realmente tem acontecido com bastante frequência. Inclusive eu tenho um depoimento de uma família, veja aí o depoimento dessa família. Bom, e aqui aos pés do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Fortaleza presente, é isso? Isso. Boa tarde, seu nome? Cajiane. Métrica. Elton. Elton. E aí pessoal, primeira vez no Rio? Primeira vez. Primeira vez. Como é que está sendo o passeio de vocês? Apesar de ontem ter sido chuva, hoje está sol, está valendo? Deus presente de nós com esse lindo sol de hoje e digo também que quem não conheceu ainda o Rio, quem ainda não tinha conhecido, vinha a primeira vez, rapaz estão perdendo. Está valendo a pena? Está valendo a pena demais, principalmente a hospitalidade daqui do povo. Está sendo bem tratado, está sendo bem recebido? Demais, demais. Tanto é que aconteceu, acabou de acontecer um fato comigo que eu perdi minha documentação, certo? Aí tinha passagem de avião, tinha tudo e assim se tornava minha minha falta. Você perdeu aonde? Aqui no começo, lá na subida. Na subida. Você subiu de trem ou de van? De van. De van. E aí o que aconteceu? Você perdeu dentro da van? Eu subi, perdi dentro da van, quando mal subi aqui em cima, percebi, estava faltando minha carteira, comuniquei, os pessoal automaticamente ligeiro, primaram providência, começaram a passar a rádio, comunicando e tudo, pediram para eu me descer, quando eu cheguei lá embaixo já estava tudo encontrado, já tudo perfeito, já me desce. Maravilha. E agradeço aí a sua qualidade do povo carioca. Muito obrigado aí, obrigado a vocês pela visita, parabéns e que continue dando tudo certo, bem-vindo sempre, tá? Também. Às paineiras Corcovado e o Corcovado agradece. Igualmente. Valeu. Então isso realmente é motivo de muito orgulho e parabéns ao pessoal das vans paineiras Corcovado. Lembrando que também no trem existe um serviço de pessoas que trabalham ali, que vão, sempre que há um embarque e desembarque, é feita uma vistoria ali no trem para ver se alguém esqueceu alguma coisa. Mas, logicamente, quem tem que tomar conta dos seus pertences é você. É muito comum também, lá em cima, no alto do Corcovado, as pessoas simplesmente ficam envolvidas com toda a beleza da cidade, do próprio monumento e simplesmente esquecem os seus pertences. Às vezes deixam sua bolsa num cantinho e vai fazer foto lá do outro lado. Não faça isso. Normalmente existem seguranças, pessoas da guarda municipal, os próprios monitores lá de cima, funcionários do trem do Corcovado, que são monitores de segurança também e de apoio ao usuário. Mas nem tudo está ao alcance da atenção dessas pessoas. São milhares de pessoas transitando. Então é muito importante que você mantenha consigo os seus pertences. Tenha bastante cuidado para que você evite perda, para que você evite prejuízos para você, para a sua viagem. Outro tema muito importante que eu quero pedir aqui, encarecidamente a você, amigo visitante do Corcovado. Nunca, em hipótese alguma, suba nas muretas do monumento. É terminantemente proibido subir-se nas muretas do monumento. Lembre-se, você está infringindo uma lei daquele local. Evite acidentes. É um local de difícil acesso, até chegar algum resgate, algum bombeiro, enfim. É bem complicado o atendimento ali de qualquer forma. Não existe serviço de emergência no Corcovado. É muito importante que você saiba disso. Então, às vezes nós temos casos aí de pais que colocam aí suas crianças para fazer a foto em cima da mureta, esquecendo-se que nós estamos em um abismo de 710 metros. Então, uma queda dali, certamente, é fatal. Então, evite esse tipo de problema. Evite problemas com a segurança. O segurança pode retirá-lo do local se você insistir neste erro. Então, faça com que a sua viagem seja realmente só maravilha, só prazer. Não entre em atrito com a segurança com esse tipo de prática. Essa é a dica do Diário do Corcovado, para quem pretende ir ao Cristo Redentor, utilizando-se do trem do Corcovado como transporte ou vans oficiais para o Cristo Redentor. Espero que essas informações sejam muito úteis quando vocês chegarem aqui no Rio de Janeiro.